O sistema informático do INEM voltou a falhar. O centro informático deixou de receber chamadas, tal como já tinha acontecido há duas semanas. O problema repete-se pela segunda vez este mês. A SIG Notícias apurou que durante três horas os técnicos tiveram de usar os telemóveis porque o sistema deixou de receber as chamadas e os pedidos de urgência foram apontados em papel. O Instituto Nacional de Emergência Médica confirmou a falha no sistema dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes no período da tarde entre as 16h e as 19h na passada quarta-feira. No entanto, o INEM garante que durante este tempo o CODU não comprometeu o atendimento das chamadas nem a ativação dos meios de emergência de nenhum utente, os técnicos fizeram um atendimento manual para evitar falhas no socorro. Esta não é uma situação nova. O problema repete-se pela segunda vez, uma vez que há duas semanas aconteceu o mesmo quando o CODU esteve em baixo mais de duas horas. No entanto, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar disse que estas falhas no sistema informático do CODU são resultado do desinvestimento do anterior Conselho Diretivo do INEM. Entretanto, o Instituto de Emergência Médica reforçou o número de trabalhadores depois dos problemas no atendimento dos pedidos de socorro a 4 de novembro, a demora na resposta às chamadas de emergência que alegadamente estão relacionadas com as mortes que aumentaram para sete o número de processos de investigação. O Ministério Público abriu vários inquéritos às mortes para apurar se em causa estão as falhas no socorro.